Ele é o Senhor e nós confiamos nele, vamos cantar e nos alegrar porque ele nos socorreu. Isaías capítulo 25 versículo 9 Há coisas que não podem faltar numa festa, boas comidas e bebidas estão entre elas, música, cantos e danças também. A criança no dia do seu aniversário espera pelo seu bolo, pelos docinhos e salgadinhos e pelo canto dos parabéns com muitas palmas. Para um bom churrasco é fundamental oferecer uma carne de qualidade, bem assada e uma música animada, quer num aparelho eletrônico, quer ao vivo com instrumentos musicais. Em um casamento há o buffet e o bolo e todos esperam os noivos abrirem a pista de dança para a festa que geralmente se estende por muitas horas. Por meio de tudo isso, as pessoas conseguem expressar a alegria que sentem lá dentro do coração. Deus também tem motivos para festejar. O seu plano de salvação foi perfeitamente realizado por meio de Jesus Cristo e ele adquiriu um povo para si. As razões para ele celebrar conosco são muitas. A morte é vencida, o pranto e a dor são enxugados e o perdão é abundantemente servido a todos. Por isso o profeta Isaías diz que vai haver comidas e bebidas deliciosas, que vai haver canto e alegria, uma imagem para nos fazer perceber que vai ser uma festa de arromba. Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele, vamos cantar e nos alegrar porque ele nos socorreu. Claro que a festa só será completa quando estivermos com o Senhor no céu, mas os preparativos, o esquenta, você já pode curtir ao procurar uma igreja cristã nesta semana. Lá você ficará sabendo que tudo o que vai rolar e como fazer para chegar lá. Oremos. Querido Pai, a vitória de Jesus em sua morte e ressurreição é motivo de muita celebração. Que a expectativa pela festa por vir nos anime e alegre em nossa vida diária, individualmente e junto do teu povo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto